E aí galera, beleza? Mais um vídeo aqui no carro de garagem, tô aqui dirigindo E hoje vai ser um vlog, vamos falar um pouquinho aí dos projetos, vamos pra São Paulo Tô aqui com o Corsagem porque ele vai ter que voltar lá pra Nascar, né? Vocês lembram aí que aconteceu essa pequena batida aqui, né? Então vamos resolver isso daí, pra depois resolver os próximos passos Olha só, RS5, não é RS5, né? É um A5 com a cor do RS5, muito louco, aquele verde Aquele verde, né? Olha o Cameron aqui também, ó Olha que legal, os carros difíceis de ver, hein? Pessoal, a gente tá indo colocar uma bateria nova aqui no Corsagem Ele tá com a luz do airbag acesa, a gente vai ter que ver o que é também, né? O conector, depois que voltou na filmaria, provavelmente algum conector que ficou solto Nada demais A bateria que tá nesse carro, pessoal, foi uma provisória, só pra ele ter funcionado E essa bateria aqui é a bateria da Passat e da Autosuper Que sofreu acidente, né? Que tava na Nascar também Então é essa bateria que tá aqui no Corsagem A gente vai colocar uma nova e vai devolver a bateria lá pra eles Então, vamos lá, vamos aguardar chegar aqui na Autozone mesmo Acho que eu vou trocar E depois a gente vai pra São Paulo Partiu É, galera, trocando aqui no Ceará mesmo Porque lá na Autozone não deu E o Vectron tá aqui já, trocando a bateria aí Colocando uma ACDEL Galera, bateria nova, partiu São Paulo, colocamos uma ACDEL com 400 pila E é um Vectralar aí Os caras sabugando ali, velho São Paulo deve estar louco E aí, tá bom andar sem retrovisor, hein? Nossa, tá apanhando aqui, velho Os retrovisores vão abaixando todos os pedros aqui Muito ruim, velho Um pouco mais Aí, ó É assim, né? Mas tá bom Não era pra tá assim, mas tá bom Mas parte Uma hora fica bom Uma hora fica bom Ó Deixa eu fechar o teto aqui Ó Uma hora fica bom Uma hora fica bom Uma hora fica bom Tchau, tchau. Tchau, tchau. E vai deixar o Corsa hoje, o Astra não está pronto ainda, então a gente vai pegar o Astra e o Corsa, provavelmente já no domingo, vai ser uma loucura até. Vamos ver se tudo isso vai rolar, a gente vai conversar bacana lá na NASCAR e vamos ver se vai rolar esses projetos. Mas vamos ver se eu consigo mostrar para vocês o Astra como é que está hoje também e lá a gente vê como é que está o carro agora. Chegando na NASCAR Auto Sport, primeira vez que o Vector Aladange vem para cá, vamos conversar com o Ney agora, bastante projetinho aqui. Um amarelo turbo aí, ó, cedo. E aí, pessoal, deixa aqui para consertar aí a cagadinha aí. Tudo indica que vai ficar pronto o Astra e o Corsa já no domingo, que a gente vai vir aqui no encontro. E aí, aproveitando, vai ser esse vídeo de hoje, né? Então, domingo dia 17, tem encontro aqui na NASCAR, estaremos presentes aqui com a galera da Foreman Garage. Isso aí. Então, encontro aqui e estaremos presentes, hein, pessoal. Vai ter três carros nossos aqui, provavelmente, né? Corsa Vectra e A. É isso aí. Aí, pessoal, visitando aqui a NASCAR, ó. E está aqui em um ambiente meio escuro, mas foi bem bacana aqui esse serviço aqui, porque essa coluna aqui estava bem ruim. Aqui, essa parte de baixo. Então, vai ficar zero de novo esse carro aqui. Muito bom, alinhamento ali, ó. Você vê, essa parte inteira foi pintada, o teto também teve que pintar, ó. Para ficar bom mesmo. E daqui para lá está tranquilo, né? Não tem nada complicado. Está um pouco escuro aqui, mas dá para ver bem. Depois vocês vão ver, lógico, com mais detalhes. Mas só para a gente ter uma noção, hein, como é que está ficando o astrão aqui, ó. Esse lado inteiro está protegido, né? Vai ficar bem bacana esse carro aqui. Então, o Corsinha vai ficar aqui, pessoal. E o Vectra, a gente está analisando a possibilidade de pintar ele inteiro de novo, tá? Porque, apesar de não parecer muito nos vídeos, tudo, não tem grandes defeitos de pintura. Na verdade, até tem defeitos de pintura. Se a gente abrir aqui, a gente vê, ó. Uns riscadinhos aqui, ó, entendeu? Isso aí é até mais aparente. Só que, assim, essa pintura, como foi feita uma pintura de... Para o carro ser lançado, não foi uma pintura igual de fábrica, né? É um caso bem diferente, bem atípico. Então, a gente quer... A gente pensa em dar uma pintura mais viva para esse carro aqui. Mantendo a pegada da cor original, mas só que dando mais destaque. Então, vamos pensar nisso daí. Vamos conversando com o Ney aqui. Isso aí, Fabão. Almoçando no vlog, né? Fiz uma mania. Ó, barato até o pratinho aqui, hein? Trinta conto aí, mano. Mal pra caramba, você é louco. Almoçar aqui, galera. Daqui a pouco eu vou ir lá trocar o câmbio do Vector. Bom, galera, acabamos de almoçar. E... Agora, assim, a gente vai realmente fazer a troca do câmbio. Do F-23 para o F-17. Eu sei que muitos vão ficar tristes aí, mas a gente explicou bastante na live. Vou deixar o link da live aí, para vocês terem assistido. Mesmo que ela já tenha passado, a gente explicou bastante lá. Mas vai ter vídeo sobre isso também, né? Então, a gente vai explicar tudo certinho. Mas, realmente, a gente desistiu do F-23 aí, uma pena. Então, a renova, ela fica ali na saída, praticamente, para Bandeirantes, um pouco depois. Dá para sair depois, para Bandeirantes, tem que voltar. Não, acho que é fácil ir para a Anguera, na verdade. Eu acho. Não sei direito. Mas, aqui, a gente está na Marginal, faltam 5,5 km para chegar lá. E, sobre o título do vídeo, provavelmente, que será o Vectra, se a gente vai pintar o Vectra o anjo inteiro. A gente conversou com o Ney, não é barato, mesmo tendo uma parceria, não é barato. Então, a gente vai ver. Ele vai passar o preço final ali para a gente amanhã, a gente vai analisar. Mas, a princípio, está caro, a gente não pode fazer agora. Então, se a gente não fizer agora, em pouco tempo, a gente vai, pelo menos, fazer um polimento mais top que tiver para recuperar o que a gente tem hoje. E são vários assuntos nesse mesmo vídeo. Por isso que eu decidi fazer um vlog aí para vocês. Então, vamos lá trocar o cano. Olha aí, galera, o tamanho do lugar aqui, que bacana. E o cano está aqui, olha. Está aqui dentro, fazer a troca para o F-17. Aqui tem muita peça, cara, muita, muita peça. Eu vou deixar o site aí para vocês conferirem. Bem legal esse lugar aqui. Está aí o laranjão. Olha aí, galera, está levando o F-23 embora. Triste. Vamos ver o F-17 ali. Olha aí, galera, esse aqui é o F-17. Bem menor, né? Aparentemente, já bem menor. Depois a gente mostra com mais detalhes para vocês. Vamos colocar no carro. Isso aí, galera. Voltei dormindo, tirando uma pestana no caminho aqui, no Vectra Laranja. Está aqui a turma toda do canal, do carro de garagem. Zaraki, que sofreu um pequeno acidente aí hoje. Olha, Zaraki, comprar um cano mesmo. Será ou não? E o Corse, Zaraki, você não vai comprar não, pô? Não está doido, é coisa de trambolho não, pô. Olha aí, Zaraki. Zaraki, olha sincero, mano. O cara vai... Olha aí, rapaz. Vai ter que mandar no... Na lavagem. Na lavagem. O Corse também é bem mais leve. Bom. É assim, é pesado. Então está aqui, pessoal, F17. Saiu de um Vectra Elegance também. Olha só os Elegance. 2008, né? E a gente sabe que é igual. A gente crê que vai dar tudo certo e a gente espera muito que resolva o problema no Vectra azul. Pode ajudar. E é isso. Eu acho que o vlog foi até longo, não sei quanto tempo deu. Mas bastante coisa aconteceu aí, né? Mas de boa de pegar isso aí, é pesado também, né? É, o F23 é um trambolho, cara. Muito pesado. Em breve vídeo sobre isso daqui, sobre mais detalhes sobre isso. Sobre esse assunto, pro Vectra azul. Que ele não está aqui, ele está na oficina já. Está trocando pivô. Está trocando pivô, né? Na verdade. Mas é isso. Então fechou, pessoal. Valeu, até o próximo vídeo e até o próximo vlog também. Se vocês gostaram desse tipo de vídeo, deixem aí nos comentários. E eu quero aprender mais a fazer vlog, cara. Ainda não sei, mas eu vou aprender. Valeu, pessoal.